Olá pessoal, eu passando aqui eu vi esse barulho, essa zoada, olha o que é que tem ali, aqui pra cima, um enxame de abelha, um enxame de abelha pessoal, interessante, quase, 10 vídeos que eu faço, 2 ou 3, eu tenho que achar casa de abelha, é isso aí, bora, essa daqui que ela tá um pouco agitada, é, aqui, essa charca aí, aqui de trás, esse sítio né, que a gente fala aqui, é da, meu cunhado, minha irmã, aí, eu não vou entrar aí porque eles, ah, mas tá, tem gente conversando aí, é, meu cunhado tá aí, aqui é o, é o, o filho do meu cunhado né, manga daqui um dia vai ter muita manga, eu sei, aqui de fazer caldo né, é, 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 aí, aí, ali, é daquela coluna né, o coluna desse coluna, é, aham, 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 olha o pessoal, de claro, olha o he grabinho, a minha face me comprou, eu falei bonita, é óh, oh, ok, olha o que ele é, velho, olha o Runway né, como o RG, alguém me falou, é, Miguel de Mora, falou que ele, tem um negócio que ele fez aí, os, não perdeu é, nunca mais perdeu como, vou ver que ele tá fazendo água, é água né, Ah região, é água, é mesmo rapaz aqui desenvolveu aqui né o pé de limão aqui é limão aqui é laranja aqui é magma mão aí tá cheio de flor né mas tu vai cortar só por baixo né e dá direto né regi e aqui que emagrece aqui e aqui é o que é limão também aí tá bem carregado é mesmo olha pessoal aqui é manga é que se fala manga palma é mesmo fica enorme essa manga aqui e tá bem carregado né olha olha pessoal manga palma 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 olha pessoal se eu conhecer essas mangas aí vocês me falem aí no comentário manga palma também é ali é limão não comendo o fogão lá que tem lá na rua comendo o fogão eu não entendo não viu é Taiti é Taiti isso aí é faz chato também faz fazer uma coisa é suco também é o resto não deu deu pulgão também deu mas foi pouco né no beira rio o resto acabou com tudo é do ano passado é lá dentro tem um limão lá dentro tira ali já o limão lá que eu vou levar vai lá vai lá vai lá tá meio pequeno ainda faz suco olha o que eu tô vendo aqui pessoal aqui bucha pessoal usa para lavar prato e para tomar banho também é muito bom isso aqui já está estragado já é boa desejo tá tá um pouco tarde já aqui a palma 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 do gado olha os passagens eu tô vendo aí só pra ir só pra ir é o sofrer derrubou tudo passarinho já foi eu sofrer não tem nada aqui pessoal para quem não conhece pessoal esse aqui é meu irmão meu cunhado rege lutador aqui não é porque é meu cunhado não viu mas eu dei sorte eu tenho uma irmã sozinha graças a Deus lutador mesmo aqui é Reginaldo já tem alguns vídeos dele também aí o rege e aqui não tem não como fazer nada né passarinho é o rapaz acabou mesmo olha rapaz é 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 agora vai dar muita manga aqui viu vei olha é é é muita manga aqui manga rosa né é aqui é o que é banana pão olha pessoal banana pão aí olha 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 eu não conhecia muito essa banana não vei ela parece banana e café né só que é é é é e aqui é o que é arrumando arrumando isso aqui é remédio isso aqui é remédio pessoal isso aqui é remédio pra quem não sabe ganha de remédio isso aí é e vai dar muito vai isso aí é o eu tô indo aqui pra ver se tem vacileira aqui rádio vacileira tem lá tu me lembra pra levar viu aí é não ah moço aqui é o babatenão né não língua de vaca não oxe serve pra que é isso aí isso aí serve pra um bocado de coisa isso é oxe oxe não é babatenão não moço eu esqueci você quer ver é remédio poxa fala aí compra aí a cara ah é olha simulante sexual aham ah é olha aí você vai pegar cem gramas lá é dez contas é mesmo é olha o regi tu já botou o nome aqui no sítio não aqui é sítio cajazeira sítio pronto pessoal o nome do sítio aqui sítio cajazeira e sítio cajazeira porque tem muito cajá regi tem muito cajá muito embo né muito aqui é lá vamos lá é prata mineira falada aqui é prata prata mineira aqui é de São Paulo é é aí pessoal é de maracujina ali prata mineira prata mineira prata mineira então não veio de mira não veio não é o nome uhum aqui é banana pé de jaca roxa branca uhum o resto aqui é outro tipo de palma né olha o tamanho isso aí isso aí esse maracujina aqui tá acabando aí é aqui é o que já é empim né tem alguns lugares pessoal que conhece como macaxeira é lá em São Paulo é mandioca em São Paulo é mandioca pra nós aqui é empim mesmo aqui tô vendo aqui no chão aqui ah tu tá colhendo já tá já tá acabando olha olha é muito bom pessoal é que tem uma roça assim pra fazer pega aí já deixa eu botar aqui na na mochila aí abre já pronto pessoal já ganhei foi muito foi maracujina já aí coloca aí já na mochila fechou coloca o limão também o sítio aqui tem de tudo é mesmo é verdade aqui é sossego viu só mando aqui é hum aqui pessoal bucha aqui ó aqui pra lavar aqui pra tomar banho lá pra tomar banho ó alvinha ela tá nova ainda né regi não foi usada ainda não olha alvinha pega um aí já pega aí já pega aí já com a mochila é fica alvinha não sabia que fica preta quando ficava isso ah é alvinha fica tira do pé aham acabou de maluzei hum a bacideira aí já tira tira aí ela quer acho que ela quer ela quer mais é o rei tu tu conhece um um capi santo que tem dois cheiros de capi santo e não conhece não vou trazer a multa pra tu é capi santo e alcalipto junto é os dois juntos é os dois juntos é eu dei uma multa pra pai pra ir pra não tudo na roça dele esse dia eu fiz um vídeo daqui tá no canal aí isso aqui carregado foi foi tu lembra não tava carregado que nós só via ela as laranjas sentadas debaixo foi foi é tá bem organizado aqui tem tua chata aqui como é que é ah sim mas isso mesmo tem alguns lugar alguns lugar aí isso mesmo tem alguns lugar aí no piauí aí você faz isso aí aham porque tá protegido aham olha o coco quer tomar aqui não tomar em casa se eu tomar ela muito quente não fico muito bem não aí aí pessoal tem sacola aqui pega aí já sítio cajazeira aí um sossego aqui viu só tá de água tão tão pequeno é quando tem muita água dá grandão aham aqui pessoal a bucha aqui ó novinha aqui ó o pé tá morrendo é outro buchinho aqui é olha se apertou ela escassa aqui é tudo natural pessoal viu quem vive num sítio aqui na roça aqui nem bucha de lavar prato tomar banho que a pessoa compra eu já vou embora embora tá ficando tarde já outro dia é mesmo é a gente vem aqui vamos assar uma carne aqui é é é é isso aí pessoal vou encerrar o vídeo aqui estamos aqui num sítio cajazeira do nosso amigo do meu cunhado o Reginaldo ó o Reg é tem que fazer isso aí mesmo deixar no pé que é adubo eu não tirei mesmo por isso é adubo e segura a umidade é é isso aí pessoal vou encerrar o seu ouvido até o próximo vídeo valeu graviola a graviola graviola minha língua embolada graviola tá é tá produzindo já é isso aí valeu